O Deus tomar o vosso assento e sentir bem Estamos na casa do nosso Deus Casa essa que o Senhor disse O Senhor Jesus disse que se chamaria casa Da oração, graças a Deus Quantos irmãos, abram a vossa Bíblia em livro de Atos Dos Apóstolos, capítulo 20 Versículo 7 ao versículo 9 É o versículo que estaremos nesta oportunidade lendo Desde já quero agradecer a tão honrosa oportunidade nos concedida Na noite deste dia para falar a palavra do nosso Deus Muito obrigado ao nosso pastor João Extensão, líderes, né? Tiago e Monique, aqui representado, né? Muito bem representado no Estado Graças a Deus, né? Maravilha Antes de... Irmãos, eu estou com uma tarefa aí E é muito sobre o pastor Faltou uma gravata das irmãs Só para me estar perguntando de um por um Todos receberam a gravata? Todos? Faltou ninguém? O Senhor recebeu também, né? Não? Então foi o Senhor Rapaz, o Senhor Eu não sei o que a gente vai fazer com você, não Porque você não... Não estava, né? Então as irmãs dizem que na sexta Para usar o terno preto E a camisa preta e a gravata, né? Aqui em cima Aí no sábado Camisa branca Terno preta e a gravata A gravata abençoada, irmãos O pastor orou Então gira-se Passar um cão perto dessa gravata Cai por terra Graças a Deus Vocês crêem que essa festa vai ser bênção? É Então continuamos orando Vai ser bênção Versículo 7 ao versículo 9 Do capítulo 20 Diário dos Apóstolos Graças a Deus Que diz assim No primeiro dia da semana Ajuntando-se os discípulos Para partir o pão Paulo que havia de partir No dia seguinte Graças a Deus Partiu no dia seguinte Falava com eles E alargou a prática Até a meia-noite E estando um certo jovem Por nome éutico Assentado numa janela No terceiro andar Tomado de um sono profundo Que sobreveio Que sobreveio Durante o extenso discurso de Paulo E foi levantado Morto Amém? Fica tranquilo Fica tranquilo Que o discurso Não vai até meia-noite Não Graças a Deus Esse é um texto conhecido Da igreja Onde retrata esta figura Citada Deste jovem Neste culto Quando o Paulo passa Em sua viagem A terceira viagem missionária Ele passa pela cidade de Troas E ali ele tem Este culto Ele faz esta reunião É um cenáculo É uma casa Que contia Que contia Que tinha Três andares É normal Para os gregos Fazer Casa De no máximo Três andares O terceiro andar Os judeus Eles ali Deixavam Para jantares Reuniões Festas Né? E a prática Ser um judeu Cristão Convertido Ao evangelho Ali ele realizava cultos Fazia cultos Era normal Este cenáculo Era conhecido Em Jerusalém Foi lá no cenáculo Em que Jesus Realizou a ceia E a última páscoa Foi um cenáculo Desse em Jerusalém Que os apóstolos Estavam reunidos Ali no dia De Pentecoste No capítulo 2 De Atos E de repente Naquele momento Estavam todos juntos Unânimos Em oração E veio de repente Um vento Vemente impetuoso E adentrou E encheu Toda aquela casa E foram vistas Línguas Conque de fogo E foram repartidas Em cada um E todos 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 Foram cheios Do Espírito Santo E começaram A falar em outras línguas Em outras línguas Aleluia Proa de hoje Ela fica Na cidade No país Da Turquia Numa província Chamada hoje Sanaklakal Sanakal Na região da Turquia Ela fica No noroeste De Éfeso Da Ásia Menor Graças a Deus Irmãos Olhando para esse texto Nós podemos extrair Muita coisa Do texto Eu não vou colocar No texto O que não tem no texto Nós vamos extrair Pela ajuda Do Espírito Santo Que já tem colocado Algumas coisas No meu coração E aqui quero transmitir A noiva do Cordeiro Aqui quem está falando Não é um ofensor Da noiva de Jesus É o que faz parte Da noiva de Jesus A igreja Não é minha Então eu não tenho Autoridade Nenhuma De bater Da igreja De advertir A igreja De machucar A igreja Porque a igreja É de Jesus E eu vou falar Uma verdade Ele ama a igreja Ele cuida da igreja Ele sela da igreja E ele tem um ciúme Da igreja Então não fale mal Da igreja Porque ela tem um dono Graças a Deus O texto fala Aqui em que O Paulo Ele No partido Pão Aleluia No partido Pão Ou seja Naquele culto Eu fico observando Irmãos Que era três andares Você já pensou Subir três andares Para cultuar o Senhor Existe Exige aí Uma disposição Para Adorador Adorador tem que estar disposto Eu fico olhando Uma elevação espiritual Ninguém cultua A Deus Para baixo Pode até estar no porão Mas o pensamento De Ele Está lá em cima O adorador Está nas alturas E para adorar A Deus Tem que ter Uma elevação Tem que subir Então se você está Então se você está Para baixo Vai subindo Vai subindo Na abertura Do culto Aqui já foi Uma elevação Uma espiritual Uma adoração Aleluia É sentido Que Deus O Senhor Está falando Eu quero adoração A Ele Então vai subindo Vai subindo Vai subindo Não fica para baixo Não Levanta a sua cabeça E vai adorando Se for titular Um tema Nessa mensagem Eu ia colocar Eu não ia colocar Adolescente E a janela Mas vamos colocar O crente E a janela Graças a Deus O crente E a janela Eu tinha Os historiadores Estudiosos da Bíblia Dizem que ele tinha No máximo 14 anos Então Segura um pouco Aí adolescente Quantos tem 14 anos aí Na faixa de 15 Quanto tem 7 Ah não 100 Vamos diminuir Mas é para todos A palavra de Deus É para todos Deus não fala Com um ou com dois Fala com todos Um Ele fala alertando Um Ele fala divertindo Um Ele fala aconselhando Um Ele fala Aleluia Renovando Mas Ele fala Ele fala E Deus falha Porque está falando Aqui nessa noite Desde o início Do culto Graças a Deus Quando os crentes Estão reunidos Ali Paulo Na virada do dia Os judeus Se reuniam Entre 6 e 7 horas Para o culto E a palavra De Deus Aqui em Guilheria Paulo Alarga O culto A reunião A pregação Até meia noite E está Ali Eles sentados Ali Ouvindo A palavra De Deus Aleluia Aleluia No versículo 7 No primeiro dia Da semana Ajuntando-se Os discípulos Para ou para ti Do pão No culto Tem pão No culto Tem pão Aleluia Aleluia Pão fala De comunhão Quando Paulo Parte o pão Ele está falando A igreja Está em comunhão Aleluia Eu estou sentado Ao lado do meu irmão Que eu posso olhar No olho dele E dizer Meu irmão Eu te amo Aleluia Meu irmão Nós vamos Para o céu Aleluia Comunhão A igreja A igreja Da comunhão Atos 2 42 E todos Estavam Unânimes Reunidos Aleluia Na oração Na comunhão E no partido Do pão Aleluia Se você tem Você reparte Nós ouvimos Nessa noite Sobre obra Um grande Reparte Aquilo que tem Ele não deixa A viúva Necessitada Aparecendo Ele não deixa O irmão Aleluia Ele sabe Que está desempregado Ele não dá Nenhuma forocinha Para o irmão Aleluia Até sabe De uma porta Mas tem coisa Que é aprovação De Deus Mas tem coisa Irmão Que é para você Ajudar Que é para você Ajudar Glória No culto De Paulo No culto Da igreja Primitiva Tinha pão O glória No versículo De número 8 Diz que havia Muitas luzes No cenaco Tinha luz A igreja De Jesus Não anda Nas trevas Não Não tem luz Pegando um gancho Aí Hoje Você vê Umas coisas Por aí Umas igrejas Toda apagada Mas no culto De Paulo No culto De Paulo Tinha luz E eram muitas Muitas Acesa Tem coisas Tem umas coisas Não estou criticando Não Estou falando Que a igreja É luz Luz Se apagar a luz Se apagar a luz aqui Você não vai nem conhecer Quem estava no culto Porque fala da comunhão Fala da visibilidade E tratando-se Para o lado espiritual A igreja A igreja da luz É luz Luz Tinha muita luz Essa luz Irmãos Era um candeeiro Feito de barro Que tinha azeite Dentro O azeite Tinha um pavio O pavio Acendi E tinha lâmpada Acesa Tinha lâmpada Acesa No culto Tem lâmpada Acesa No culto Lâmpada Tem que Cargar Aleluia E a lâmpada Tinha que Tinha azeite Você está pegando Isso aí Tem azeite Na sua lamparinha Tem Então você está aceso Você está aceso Ou está apagado Está apagado Ou está aceso Quem está aceso Evangeliza Quem está aceso Vem no culto de quarta Quem está aceso Vem no culto de sexta Quem está aceso Vai na escola dominical Quem está aceso Vem no domingo Irmão Percebe-se Quando a pessoa Pode vir na quarta E não vem Está apagando Não está percebendo Eu só vou No domingo Não estou falando Para quem trabalha Estou falando Para quem tem disposição Dá para vir Não vem Está apagando Daqui a pouco Está fomegando Não sabe Aleluia Meu Deus Glória Seja dada Ao nome de Jesus Mas tem crente Com a lâmpada acesa Aí tem Aleluia Eita Jesus Aleluia Olha aí Aleluia Tem muita lâmpada acesa Aqui o inimigo Não tem vez Não Aleluia Aqui tem fogo Tem fogo Tem fogo Tem fogo No meio dos adolescentes Tem fogo No meio dos jovens Tem fogo No meio das igrejas Da igreja Tem fogo No meio das irmãs O inimigo chega Nenhuma serpente Nenhum escorpião Nenhum inseto Chega onde tem fogo Aleluia Quer que o inimigo Bata e retirada Então fica aceso Quando os caçadores Vão na mata Irmãos Ele tem que acender fogo E a primeira coisa Fogo Que o inseto Não envene As pesta-feira Não vem Quando vê fogo Ele tem proteção Eu vou se queimar Porque quem mexe Com quem está aceso Se queima Aleluia Então Aleluia Quem mexer com você Vai se queimar Porque você está aceso 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 Glória Aleluia É interessante Irmão Se você Falar Hoje tem culto Não pode falar mais Na comunidade A armadura Não dá não Então está pagando Porque quem está aceso Fala Vamos 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 entrar nos pecos Vamos falar que Jesus salva Vamos entrar no peco E falar que Jesus liberta Vamos lá Aleluia Irmão Ali tem um endemoniado Vamos Aleluia Porque nós temos na tua mão Irmão Um poder Jesus deu poder para a igreja Deus deu poder para você O inimigo quer calar a igreja Mas não cala a igreja não Porque você está aceso Aceso Ah mas é só dois Não precisa mais de dois Jesus mandou de dois Não precisa muito não Porque não vai achar muito mesmo Não vai Grupo de evangelismo Não fique esperando dez Vinte não Às vezes é só dois mesmo Mas vai em dois Mas vai Espada no dragão Espada no inimigo Aleluia Isto é fogo aceso Isto é fogo aceso Mantém Mantém Você diz que fogo aceso Parou porque Mas nessa noite Jesus fala com você Aleluia Acenda 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 O Espírito Santo Vai acender nessa noite Vai sim Vai 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 acender Aleluia Abre a tua boca Seja cheia Vai enchendo Vai enchendo Vai enchendo Vai enchendo Vai enchendo Aleluia E no culto de Paulo Tinha palavra Uma pregada Ele só era metade do culto Foi né De tarde até meia noite Aí que ele foi Partir o pão Tinha palavra O culto tem que ter palavra 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 Aleluia Primeiro aos Coríntios 14 e 26 Paulo fala A igreja de Corinto Isso aí Olha Te farei Pois irmãos Quando vos ajuntais Quando vocês reuniam Aí no primeiro de maio Cada um de vós Tenha salmo Tenha louvor Tenha adoração Tenha gratidão Tenha doutrina Tenha palavra Tenha revelação E se tiver língua estranha Tenha interpretação Aleluia Faça-se tudo Para edificação Aleluia É o culto O culto é completo Não é só louvor 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 Aleluia Louvor Está só preparando Para a palavra Aleluia Nem que for 10, 15 minutos Mas tem palavra Culto de aniversário Culto de aniversário Tem que ter palavra Culto do fúnel Tem que ter palavra Quando você visitar Quando você visitar o irmão Não fica contando sua coisa Não Mas dá uma palavra Leia a palavra Tem que ter palavra Ao entrar a palavra E quando estiver a palavra E quando sair Palavra Tem que ter palavra Não tire a palavra Deixa a palavra Quantos tem essa palavra? Aleluia Levanta a Bíblia Levanta a Bíblia Para o céu Levanta E quantos tem? Levanta ela Olha aí a palavra Olha a palavra Olha a palavra ali Aleluia Culto ainda tem palavra Aleluia Aleluia Se não tiver palavra É show gospel É só um show É onde apaga as luzes E... Eita Jesus Mas culto a Deus Completo Tem que ter Palavra Palavra Eita Deus O culto foi tão bom Que nem teve palavra Então não foi culto ao Senhor Eita Jesus Eita Jesus E aí irmãos Em razões diminutas Não vou fazer igual o Paulo Mas vou falar Os perigos da janela O perigo de ficar na janela É o Deus Não sei que hora do culto Irmãos O culto foi extensivo Né? Eu digo Vai lá pra janela Não sei que momento Não sei que momento do culto A Bíblia não registra Mas ele vai pra janela Janela Irmãos Aleluia Janela significa Uma abertura feita Em uma parede Né? É uma cavidade feita Para entrar Vento E claridade Entrar vento E claridade Porque ali tinha uma luz Tinha lâmpada Então ali Tinha fumaça Exalava fumaça E para ninguém ficar sufocado Tinha que abrir a janela Para o vento Entrar na janela E para os irmãos ali Não ser sufocados Culto tem que ter vento Vento Se não tiver vento Falta respiração Se não tiver vento Falta Fica sufocado Vento Seja ele oriental Ou ocidental Mas tem que ter vento Aleluia Crente quando fala em vento Ele pensa que é prova Mas nem todo O vento não vem Para destruir não Ele vem para trazer bonança Ele vem Para trazer paz Na sua vida Na sua casa Na sua família Nenhum vento Entra para destruir Não Parece que vai sacudir Mas vai colocar no lugar O vento de Deus É diferente O vento do mundo Passa e destrói Mas o vento de Deus Passa e organiza O vento Vai passando O vento vai passando E vai organizando Vai colocando no lugar Está fora do lugar E o vento passa Você não entende O vento está querendo Te derrubar Mas não vai derrubar não Ele está tirando você Da posição E colocando na posição Que Deus quer que você esteja Então eu digo Vai para a janela Irmãos E quando está na janela Não sei se vocês vão ver aí Eu estou sentado na janela Sou eu digo aqui né O pé está para dentro da igreja Até a cintura Mas da cintura para cima Estou fora da igreja Ou seja Estou com o pé na luz E a mais a metade do meu corpo E a cabeça Fora Da igreja Eu estou com o pé na luz E outro nas trevas É o perigo da janela Eu vou repetir Talvez você não entendeu Eu estou com o pé na igreja Mas estou de olho no mundo É interessante Mas você viu alguém Você já olhou para alguém assim Que ele está olhando aqui Mas ele está assim De vez em quando Ele não é Eu estava no culto Se esforçou Eu estava lá Mas em um determinado momento Ele falou Eu vou ficar por aqui E é interessante Quando fica na janela Brincar são um jeito de escorar E aí é que vem O nome éutico Significa Que vem do grego Éutico Que significa Próspero Ou feliz Ou abastado Ou afortunado Não tem problema Está tudo certo aqui Você está bem? Estou bem Mas você sabe que não está Mas como é que está? Não está tudo certo E ele está com a cara do mundo Nas trevas E o pé da igreja Ele vem da igreja Ele vem no culto Mas o culto não está nele Ele não entrou no culto Até um determinado momento Ele estava ligado Mas daqui a pouco Quando chegou na hora da palavra Na hora do louvor Ele estava toda acesa Ele estava toda acesa Mas na hora da mensagem Não, esse pregador Ele não Ele fica olhando O pensamento lá longe O pensamento amanhã O pensamento na Netflix O pensamento nas redes sociais O pensamento que tem que assistir o filme Tem coisa mais importante lá fora Do que aqui dentro Um pé na igreja E outro no mundo Mas É só um alerta Com todo respeito Não estou ofendendo ninguém Mas é o Espírito Santo Que fala comigo Para falar esta palavra Eu estava com a cabeça Olhando para fora E o pé dentro E existe uma luta irmãos Quem está sim E aí Eu fico aqui Estou aqui Todo mundo está me vendo aqui Mas o meu pensamento está lá A minha mente está lá E quando você olha na janela Irmãos Você vê muita coisa E é uma briga, tá? Aqui dentro está o Espírito Santo Fica aqui Não, estou aberto Lá fora está aquele chifudo Dizendo Vem para cá Vem para cá Aqui está melhor Aí só tem gente feia Aí não tem nenhum para você Aí só tem esse povo quadrado Aí está esse povo Que não pode isso Não pode aquilo Não faz isso Não faz aquilo Aleluia Aí você vê E a pessoa fica lá com a mente Lá fora Olhando Daqui a pouco Olha E fica aquela luta Aquela luta Aquela briga Aquela briga Mas essa noite Tira a mente da vaidade Tira a mente da formicação Tira a mente do abutério Tira a mente do mentira Tira a mente da música mundana Tira a mente da música profana Tira a mente do funk Tira a mente da balada Tira a mente de tudo E fica aqui Fica aqui A varavacela que é festa Sinta o Espírito Santo te puxando para dentro nessa noite Se tiver alguém na janela Fecha os teus olhos Sinta o Espírito Santo falando Vem Ele está te puxando Vem para dentro Vem para dentro Se cair aqui dentro é diferente Se cair e se dormir aqui dentro é diferente Mas se cair pra fora morre Tira a mente Tira esse pensamento Aleluia Mas pensa na coisa de cima Nas coisas do alto Oh, pensa que tem um céu te esperando Pensa que tem glória eterna te esperando Não haverá dor Não haverá sofrimento Não haverá morte Não haverá desemprego Não haverá mais que pagar aluguel Não haverá mais nada disso Aleluia 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 Mas coloca o teu pé só na luz Fica aí com o pé na luz E a cabeça na luz Pé na luz e cabeça na luz Não é pé na luz e cabeça no mundo Se tiver vai morrer E cai pra fora Quem está na janela cai pra fora Se tiver sentado aqui Com os demais crentes Pode até dormir Mas dorme dentro da igreja E Jesus desperta Ele desperta Desperta E tem uma hora que dá um puxão assim Mas você está dentro da igreja Mas se cochilar na janela Cai pra fora E quem cai pra fora é grande Aqui era três andares Três andares Não mais ou menos dez Nove Nove metros Agora você já pensou Uma pessoa caindo nove metros Morre A Bíblia não resiste Se quebrou muito o osso ou não Mas morre Mas por isso tem que ficar atento Mesmo fraco Fica atento Não fica na janela Mesmo não conseguindo andar Mas fica atento Fica atento Fica aqui na perna Aleluia Não mais ninguém Mas fica atento Não, não, não Aleluia Luta Esforça Luta Esforça Luta Luta pra ficar aqui dentro Aleluia Aleluia Meu Deus Graças a Deus Aleluia O inimigo Irmãos Ele Quer que você caia Mas ele não vai conseguir não Não vai Não vai Se você ver alguém Irmãos Na janela Dá um puxão nele Fala Vem pra dentro Vem 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 pra dentro Aleluia Sai Tira a sua mente aí Dessas coisas Que a internet Fica te influenciando Deixa Deixa o Espírito Santo Te influenciar Deixa dele Aleluia Pai Mãe Dá uma olhada Vê 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 os acessos Vê ali Aleluia Mas você Vê Sabe Sente Meu Jesus O pai A mãe Sabe Irmãos Mas ele vai passando Vista grossa Vai passando Vai deixando Vai deixando Porque está na janela Vai caindo E vai morrer E as vezes Não tem pau lá Pra ressuscitar Aleluia A janela Irmãos O perigo dela Ela dá opção Ela mostra oportunidade Quem está na janela Fica olhando E vê oportunidades Porque todos nós Passa por isso E já passamos por isso Sempre ela vai mostrar Pratos aparentemente Bom aos nossos olhos Mas o fim dele O fim dele é o que? Morte Provérbios capítulo 14 Versículo 12 Diz Há caminho Que para o homem Parece direito Mas o fim dele São caminhos Da morte Caminhos da morte Parece bom Parece Prazeroso Confortável Estou confortável Aqui na janela Estou na igreja Eu vou nos ensaios Vou na escola dominical O culto Ah, todo mundo está me vendo Pera igreja Mas eu vou dando um olhado Nessa janela Aqui das oportunidades Uma conversa aqui Outra ali Vai, vai E o sono vai vindo O prazer de estar aqui Vai terminando Você não vê a hora De acabar o culto Você não vê a hora De acabar tudo Pra ir pra casa Não vê a hora De terminar tudo Pra você acessar As redes sociais Você não vê a hora De terminar As coisas de Deus Irmão, tem coisa errada Se você estiver Nesse sentido O Espírito Santo De Deus Fala comigo E fala com você também Ele está falando E está abertando Meu perito Aqui Está a vir Irmãos Primeiro Segundo Samuel Segundo Samuel Onze Versículo Um e dois Fala que ele ficou Confortavelmente Na janela No terraço Do palácio Os homens Foram para a guerra Mas Davi ficou em casa Ficou no palácio Os homens Foram para a guerra E Davi Não era costume De rei Ficar em casa Aleluia E aconteceu isso aí E aconteceu Que a hora da tarde Que se Davi Levantou do seu leito Folgado E andava Passeando No terraço Da casa real E viu Do terraço Leviu lá Da janela Uma mulher Que se estava Lavando E era Essa mulher Mu É a janela Das oportunidades Pode ser para o homem Mas pode ser para a mulher De diversas formas Mas o Senhor Me adverte Nessa noite Para me deixar Eu ficar sentado Longe da janela Janela É lugar de entrar Vento Janela É lugar de entrar Claridade Não é lugar De ficar sentado Você não vai ceder Não vai Não vai O inimigo tentou Mas não vai conseguir Na sua casa Na sua família Não vai Ele não vai Ele não vai Você não vai ceder Aleluia 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 Você não vai ceder A bebida Quem tem tendência Para a bebida Não vai Aleluia O que está em você O que está em nós É mais forte Você não vai se drogar Não vai entrar nas drogas Em nome de Jesus Você não vai para o funk Que não vai Aleluia Aleluia Não vai Não vai para o arrasta A pé da vida E não Na balada Que você acha Que não tem problema Mas é uma brecha Não vai Você é a tocha A ceça Você está na luz Você é a luz Tem crente Irmãos Que Deus Tem até misericórdia dele Um amigo meu Lá Do trabalho Ele falou Um dia ele se cansou Ele falou Não quero mais E fui lá para um pagode A tendência dele é pagode Cada um tem a sua tendência Mas nessa noite Fecha essa tendência Dessa janela E fui lá para o pagode Estava sentado lá E não tinha bebido nada ainda Estava lá Naquele batuque De repente Entra dois homens de terra Olha para lá Olha para cá Ai meu filho Jesus Rapaz Será que aquele pastor Vai fazer Ele não conhecia Mas era diferente O olhar dele é diferente O andado deles é diferente Que luz é diferente Chama atenção do ambiente Quando o crente chega O crente é diferente Porque tem crente Que chega no ambiente Parece que é igual os outros Não tem diferença Mas o crente Que é a lâmpada acesa Onde ele pisa Não precisa falar nada Falou Ele é crente Você quer conhecer crente Você vai num casamento Vai no aniversário Mas aqui não é o caso Não tem nada Vamos lá Ele chegou Irmãos Então ele achou O pastor E entraram No pagode E de repente Eles olhando Olhando Aí ele ficou ali Até que os homens Dois viram ele Um viu E falou É aquele lá E foi dele E falou Não vou apontar Ninguém Para nós Falou É você mesmo O Senhor Me tirou da oração E mandou Eu vir aqui Porque não tem um plano Na sua vida Saia daqui Porque hoje É o seu último dia É a última oportunidade Fechou E saiu E virou Porque Jesus te ama Ele não aguentou Ele estava com a vontade De tomar uma pirita Mas ele não fechou E saiu Quando ele saiu Irmãos Trinta minutos depois Uma bala perdida Acertou O lugar que estava O homem que estava sentado Que tomou o lugar dele Que ficou no lugar dele E morreu Deus mostrou O que O que você quer dizer Pastor Deus está falando Com um grande rebelde Aqui nessa noite Glória 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 A palavra Tem que mudar De endereço Tem que mudar Eu não adianto Eu ficar na igreja Na igreja Na segunda Na terça Na quarta Na quinta Sexta Sábado Domingo E ficar olhando Pela janela Eu tenho que ser crente Eu tenho que ser crente Aleluia Aceso Aceso Aleluia Eu tenho que ficar dentro Eu não posso ficar na janela Aleluia Porque vai cair Vai cair em mim O que é que você caia Mas nessa noite O Espírito Santo Está falando Você é meu Você é meu Eu vou trabalhar Eu vou levantar Você Meu Deus Glória Meu Jesus Graças a Deus Glória 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 Não vou mais Me Refe Refe Sabe que refe é Sabe O Instituto do Sono Eu tinha muita coisa Mas é Eu acredito Que o que era para falar Foi falado Dentro do tempo Eu dei uma olhada Que causa o sono Aí tem muitas coisas Que causam o sono Tipos de doença Que causam muito sono Na pessoa Eu ouro mais Prático É a canseira A canseira Traiçoma Não sei o que aquele jovem Tinha feito Durante o dia Mas Ele estava sonolento Mas Paulo fala Na igreja Falou Na igreja de Corinto Falou Tem muitos aí Fracos Tem muitos doentes E muitos que dormem Tem muitos dormindo Aleluia Mas o Senhor Falando na igreja Que é Levanta Levanta Tu que dorme Levanta 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 Glória O Instituto do Sono Eu dei uma olhada Lá Uma pesquisada Lá Ele falou Que 20% Do Brasil Tem problema De sonolência Onde chega Dorme 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 Muitas causas Causam sonho Mas nessa noite O Espírito Santo Está falando Para a igreja Do avivamento A igreja Do avivamento Porque Pode até estar dormindo Porque no capítulo 25 De Mateus Aleluia No capítulo 25 De Mateus Fala De 10 virgens Todas as 10 Dormiram Mas dormiram Dentro da casa Aleluia Quando Houve-se um clamor As 10 Despertaram Pode até dormir Mas o Senhor Nessa noite Tem um clamor Aqui Tem um clamor Tem um clamor Aqui Aleluia Peço que a igreja Se coloque de pé Nesse momento Tem um clamor Aqui Se tem clamor Tem um renovo Na casa Tem um renovo Na casa Aleluia Nessa noite Aqui Eu Eu Encerro a minha participação Fazendo um convite A você A você Que Ficou na janela E Pela estatística Irmãos Os que caíram Da janela É muito mais Do que estão Dentro da casa Talvez você Caiu Por lá de lá E está aqui Nessa noite Paulo Quando o Eutico Cai Ele vai lá E abraça Ele não julga Eutico Ele não fala mal De Eutico Não Ele abraça E diz Aleluia A vida Nele está E Jesus Quer dar vida Para você Nessa noite Vem Sinta puxada Pelo Espírito Santo Aonde está você Que se afastou Aonde está você Que um dia Cantou Que um dia Adorou Que um dia Estava com pena Lose E hoje Se sente afastado E hoje Nessa noite Jesus Fala com você Vem Vem Aonde está você Levanta a sua mão Eu quero orar por você A igreja Quer orar por você Jesus Quer abraçar você Assim como Paulo Abraçou Eu Tico Sentir Abraçado Sinta O abraço Do Senhor Nessa noite Na sua vida Vem 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 se tem alguém Ao seu lado Irmãos Que ainda Não está afastado Ainda não é crente Nessa noite Quer entregar Na sua vida Quero ter a certeza Da salvação Quero ter a sua vida Transformada Venha Nessa noite Vem Sinta Este abraço Do Senhor Na sua vida Dizendo Eu quero te dar vida Eu quero cuidar de você Dessa janela Não tem nada Que interessa a você Aleluia 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 Glória seja dada Ao nome de Jesus Aleluia Mulher com mulher Irmãos E homem com homem Se for casado Abraça Mas sinta o abraço Abraça jovem com jovem Irmã com irmã Sinta Abraça O abraço O abraço O abraço O beijo Jesus Que está te abraçando É o Espírito Santo Receba a vida E receba renovo Neste abraço Receba o inimigo Está sendo coletado O maço Nessa noite Aqui De morre De morre De morre Que é a minha neve A séria Que é a minha A sua vida Como eu faço Tu não me Bada Cabar Vossura E com o Namã E me avassai Tu não me Bada Abraça E com o Vossu E me E me Vai Oi 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 Eita Deus Seja renova Seja abastecido Pelo Espírito Santo Nessa noite Quem ficou assentado Ficou Aleluia Aleluia Eu creio Irmãos Que tem uma obra tremenda Para Jesus Fazer aquilo Nessa noite O inimigo quer te matar Mas Jesus te trouxe Para dar Vida 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 Eu sei que nessa noite Permita Pastor Com um salmo Aqui Irmãos Aleluia Um salmo Aqui Tem Aleluia 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 E Jesus Está falando Que vai Pular Aqui Nessa noite Vai 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 Vava 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 Tremendo Deus Tremendo Glória Vava Evita Todo Espírito Todo Espírito Todo Espírito Alô Olha Setil Olha Setil Aleluia Irmãos Estenda a mão Para cá Eu sei que o pastor Tem mais coisa Para fazer Mas eu só Vou fazer E o Espírito Santo Estenda a mão Para os adolescentes aqui, irmãos, tem inteligentes, eu não estou com o que vai ser, já é, não há mais de Deus, já é, já tem pastores, pregadores aqui, já tem, mas o inimigo, irmão, que está lutando severamente para destruir, e tem um Espírito, irmãos, que quer mudar, falo declaradamente, mas vai cair por terra, vai cair por terra, que mudança é essa, irmão, que é transformar homem em mulher, mulher em homem, mas hoje nessa noite, o Espírito Santo, quando Ele fala, quando Ele revela, porque Ele quer fazer, quer fazer, quer fazer, eras, cai por terra hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo o Espírito do liberalismo, do homo socialismo, cai por terra hoje, muitos falam que é doença, mas não é Espírito maléfico, vai ter retirada hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sem fim...